Deu certo com a paçoca? Ótimo! Deu certo com a paçoca. Ele gostou. Olha, uma dica também, a paçoca dá certo, viu? Só colocar as paçoquinhas. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Ficou bom mesmo, viu? Ó, cremoso. Essa cremosidade aqui é do Whey. O Whey da Renova arrasa também na cremosidade. Muito bom. Mô, mô, o que você tá aí reclamando? Pasta de amendoim acabou. E agora? Agora eu tô fodido, que eu adoro o meu shake. Tá mal. Ai, ele falou que pra eu fazer o shake dele, eu falei que a pasta de amendoim acabou. E as outras ele não aceita. Nutríssima! Nutríssima! Vou comprar mais, tá? Hoje eu vou pegar as paçoca. Eu vou pegar as paçoca. Dá tudo super certo também com as paçocas, tá? Tá. Pra onde vamos? Malhar. Segunda parte do dia. Peraí, depois eu tenho a terceira parte à noite. Mentira. Você vai fazer o que à noite? Fazer alguma coisa. O aeróbico... O aeróbico você já fez, amor. Ah, né, cara? Tô falando... Gente, ele tá pior que eu. Ele tá num vício. Um vício. Graças a Deus, né? Mas você tá pior que eu. É? É. Não tá bom, não? Nesse sentido, tá ótimo. Então, bora. Bora, né, gente? Bora. Aí, ó. Tá vendo? Segue o exemplo do humor. Bora. Eu tinha descongelado o docinho pra ele. E o que ele fez? Descongelou outro. Descongelou outro. Comi, ué. Mas aquele lá era pra você. Mas eu não sabia. Ele achou que era pra mim e descongelou outro. Deu tempo de descongelar? Você gosta mais geladão, né? Mais geladinho. Eu gostei. Aí, tá vendo? Ele amou.